Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito prazer, me chamo Cleverson. Bem-vindo ao nosso canal FTS Gaming. Se você for novo no canal, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 350 mil inscritos, que é a meta, tá? Desde já, eu agradeço a todos e fiquem todos com Deus, tá? Eu trago pra vocês o FC 2024 FIFA 14 atualizado para 2024, tá bom? E o modo carreira desse jogo é o destaque porque vocês podem jogar com todos esses times. Eu falo isso desde 2020 e já virou DVD repetido, né? Então você já sabe como funciona, tá bom? Já coloquei uma partida aqui, pessoal, pra gente estar jogando e vocês podem ver que os botões estão um pouco maiores, tá? E pra quem quiser alguns tutoriais, dicas desse jogo, você precisa se inscrever no canal do Zell Games porque ele sempre traz dicas, informações e vale muito a pena vocês se inscreverem lá, tá? Vou finalizar minha participação por aqui, meus amigos. Vou deixar vocês conferindo o jogo com a música. Qualquer dúvida, comentem. Não esqueça do like nem da inscrição, que é importante. E é isso. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. É nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.